E aí, hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar pra fazer bestiário de hotworm aqui no norte de Darasha ou caçar hotworm aí se você for level 8, né? Bom, então vamos aqui seguir rumo ao norte, leva pá e corda, beleza? Então vamos lá, vamos ter que andar um bom tanto aqui no deserto Se você for level baixo, venha de boy e se possível montaria pra você conseguir um boostzinho aí de speed aqui Então nós vamos cavar aqui e entrar Tem uns bichos mortos que alguém estava caçando aqui, né? E aí, velho, você andar aqui e ir matando os bichos, não tem segredo Rapidinho você consegue fazer seu bestiário aí, principalmente se for num dia de rapid respawn Esse buraco aqui sai aonde? Sai no outro buraco que não estava marcado aqui, ó Então tem várias entradas, aqui tem o subterrâneo Aqui também vai ter carry on army Então dá pra você fazer o bestiário desses dois bichos aqui, ó Tem uma quantidade até que legal de carry on Aí aqui você pode subir, ver se tem alguma coisa e mata Aí você desce de novo Aqui tem mais uma carry on army Então é só você ficar dando uma volta aqui nos dois andares aí De hotworm Tem uma outra cave ali também que eu acho que não é interligada com essa daqui Que inclusive eu vou até lá, eu vou ir lá olhar Porque realmente eu achei que elas eram interligadas Mas eu não vi ligação aqui no subterrâneo não Como é que sai desse lugar, velho Fiquei aqui no meio, né Então, ó, tem uma marcação ali pra direita do meu mapa E eu creio que ali, então, seja... Eu tenho dois rims ali Seja uma cave também Que é aqui, ó Realmente parece ser outra cave Então tem duas caves no norte No oeste da araxa também tem, ó Aqui parece que é mais servido de Hotworm Pra somir eu tenho um buraco que Tem Deixa eu cavar aqui, eu tinha um wasp Aqui desce, então Aqui também deve ter carry on army Realmente me parece que essa cave aqui é mais servida Aquela lá talvez seja Pro cara level oitão mesmo Mas se você quer matar várias e várias lugares É aqui, ó Você anda pouco e tem hotworm Lá eu tinha que andar mais Pra encontrar elas, né Então são dois andares aí de hot Carry on army Então basicamente é isso Essa aí foi a dica de hoje As caves de hotworm do norte Depois eu vou trazer aí, é Lá também as do oeste ali de dar axa Que também são boas caves Então é isso Valeu, falou e até amanhã